Entramos em Quaresma e nesta Quaresma concreta de Portugal em 2009. Como estamos, tempos difíceis, assim sentidos, assim vividos, assim sofridos, por muita gente, por todos nós, com certeza, na economia, na sociedade, no emprego, na atividade laboral ou na falta dela, tudo isto são grandes perplexidades que nós, como cristãos, queremos enfrentar e atravessar com critérios evangélicos. Na Quaresma, na Quaresma cristã, isto se faz também como oração, como jejum, como esmola, partilha, solidariedade e a oração é necessária, porque para nós trata-se de revermos o que andamos a fazer ou o que andamos a fazer ou o que nos propomos fazer, à luz do sentido mais alto das coisas, à luz do sentido mais solidário delas, a partir de Deus e com os outros e para os outros. Nós temos em Jesus uma atitude e um estímulo permanentes a este respeito. Nas páginas evangélicas, Jesus é-nos manifestado na sua ligação profunda ao Pai, princípio e fim de todas as coisas, e ao cumprimento da sua vontade, que Jesus traduz no serviço dos outros, na realização do bem. E por isso também, na oração, que nesta Quaresma com certeza devemos aprofundar, é isso que buscamos, a vontade de Deus, como ela se traduz biblicamente, como ela se traduz solidariamente. Depois o Jesus, o Jesus é a privação de alguns bens, mesmo legítimos, para que o nosso espírito fique mais livre em relação a Deus e em relação aos outros, para Deus e para os outros. E por isso mesmo, nós temos que, como sociedade até, procurar uma vida mais austera, procurar uma vida que seja menos de gasto das coisas, mais de fruição delas, de modo que os bens sirvam para todos e em todos projetem no sentido mais realizador das suas vidas. O jejum é isto mesmo, é termos uma atitude mais frugal, que é outra maneira de dizer, mais disponível para a solidariedade, para aquilo que verdadeiramente interessa, para que todos os bens cheguem para toda a gente. E depois temos a esmola, como se dizia tradicionalmente, hoje gostamos mais de dizer, porventura, a partilha e uma solidariedade ativa. Com certeza, aquilo que fizermos e que fizermos nesta quaresma deve passar necessariamente por aqui. Eu creio que todos nós, cristãos e católicos, homens e pessoas de boa vontade, todos nós devemos olhar para os nossos meios que porventura tenhamos para resolver esta problemática social e concretamente em termos de emprego e dar oportunidades a todos e cada um de se realizarem dentro do trabalho com uma generosidade maior. Eu creio que até como obra de quaresma, verdadeira obra de penitência e de conversão, devemos fazer tudo o possível para que ao longo destas semanas que atravessamos e destes tempos que estamos a viver, mais gente veja o seu trabalho garantido e mais gente tenha ocasião de se realizar dentro do trabalho, dentro da profissão. É uma obra verdadeiramente quaresmal e é um sentido cristão das coisas que devemos urgir e que devemos pôr em prática. Com este significado sim, viveremos uma quaresma plena neste tempo que atravessamos em busca de uma Páscoa onde nos realizemos todos cada vez mais e melhor. Uma Santa Quaresma é caminho de uma feliz Páscoa para todos. A Páscoa é caminho de uma feliz Páscoa. A Páscoa é caminho de uma feliz Páscoa. Legenda Adriana Zanotto